Tu sabe, amo seus peitos, neles mostro meu talento Aí eu me concentro em duas coisas ao mesmo tempo Tu sabe, amo seus peitos, não me mostro meu talento Aí eu me concentro em duas coisas ao mesmo tempo Te come, te taco peru e te dá perdido Te come, te taco peru e te dá perdido Tu sabe, amo seus peitos, neles mostro meu talento Aí eu me concentro em duas coisas ao mesmo tempo Sabe, amo seus peitos e mostro meu talento Aí eu me concentrei com as coisas ao mesmo tempo Aí eu me concentrei com as coisas ao mesmo tempo Tem um babado marronega, CRM Silva, ESCO é meu Tico aí, Tico aí, Tico, Ciro e Tico, Tico e Tico Não perdido, não perdido, perdido, não perdido, perdido Exo na jareca piróia, exo na jareca piróia Não, 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 não